O Pedro é craque em matemática, mas o inglês não entra na caixola. As notas estão na casa de quanto, hein? Você tem coragem de falar? Tenho, estou mais ou menos na casa de 3, 4, 5, por aí. Por que isso? É uma implicância? Olha, um pouco sim é a implicância que eu tenho com a língua inglesa, a resistência, mas um pouco também é por causa que as escolas em si, elas deixam um pouco a desejar a parte do inglês. A Alice já gosta de inglês e faz reforço para aprofundar na língua porque quer fazer intercâmbio um dia. O problema dela é com o português. Eu tenho dificuldade na hora de escrever mesmo, aquela linha de coesão, de coerência para o texto ficar com sentido bom, dar todas as informações necessárias e já na parte de interpretação de texto também, que não sou boa. O fim do ano letivo está perto, faltam 3 meses apenas e agora aumenta a pressão para passar de ano. Mas a preocupação da Adriana ao trazer os filhos para fazerem aulas particulares nem é só essa. A minha preocupação maior é realmente a aprendizagem. Eu quero que eles chegam até onde eles têm que chegar no aspecto de aprender realmente dentro da dificuldade que cada um deles tem. Eu reconheço isso e procuro esse reforço fora porque eu percebo o crescimento da Alice, eu percebo o crescimento do Pedro, eu percebo a dificuldade dela, dele, então eu sempre me preocupei muito com isso. Antes, fazer reforço escolar era algo vergonhoso, quase um atestado de burrice na gíria da meninada. Hoje não, é visto com bons olhos, é simplesmente uma outra forma de apresentar o conteúdo, de maneira que a criança ou o adolescente compreendam melhor. A decoreba está fora de moda. A gente precisa agora pensar e compreender o que foi ensinado na sala de aula, então os alunos participam mais do processo de ensino-aprendizagem. Além dos professores que vão em casa, hoje tem escolas especializadas em apoio, para auxiliar aqueles que têm dificuldade e os pais também, que ficam livres da função. Nos tempos de hoje, não tem mais esse tempo como tínhamos nossos pais de nos acompanhar nas atividades escolares. Então é uma qualidade de vida para as famílias, sem o estresse, poder curtir a noite, conversando, compartilhando assuntos do dia a dia. Para o Pedro, a escola de reforço trouxe, além de boas notas, menos estresse em casa. Minha mãe e minha irmã, eles não ensinavam direito. Aí, vindo para cá, eles viram a minha dificuldade e poderam me ensinar. Direitinho. E com o irmão, aposto que virava briga, não virava? Virava.